Agora é oficial! Kaká anunciou a aposentadoria como jogador de futebol. Aos 35 anos de idade, ele deixa o futebol após uma carreira vitoriosa, com passagens pelo São Paulo, Milan, Real Madrid e Orlando City. Na seleção brasileira, ele participou de três Copas e ganhou o Mundial de 2002. Kaká também foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2007, desbancando o Messi, que ficou em segundo lugar, e Cristiano Ronaldo em terceiro. Ele revelou que vai se preparar para ser diretor de futebol e a Itália está entre os possíveis destinos da nova carreira. O Milan, inclusive, já fez uma proposta para o agora ex-jogador. Celso e Garrafa, vocês acham que o Kaká vai fazer fora de campo o mesmo sucesso que ele teve dentro dos gramados? Se bem que ele teve uma carreira, um auge na carreira e depois ele não conseguiu manter aquele... Mas muito por causa de lesões. O Kaká sempre foi muito respeitado. Poxa vida, é o último jogador brasileiro eleito o melhor do mundo. Muito sério, né? É, muito sério, disciplinado. Ele não é um jogador, por exemplo, que tem o mesmo, digamos, vamos chamar de talento, de um Ronaldinho Gaúcho, de um Ronaldo Fenômeno. Ele nunca foi um jogador, digamos assim, exuberante do ponto de vista técnico, de atração mesmo. Mas sim, foi muito competente, muito disciplinado. Tem um que, digamos assim, ele está mais para Cristiano Ronaldo do que para Messi. Atleta mesmo. E aí acabou se comprometendo com algumas contusões, isso faz parte. Ainda assim, acho que ele teria fôlego para jogar mais uns dois anos, principalmente no futebol brasileiro. Daria para ele jogar, daria para ele ir à frente. Mas ele não quer. Mas ele não quer. Se aposenta cedo, com 35 anos, ainda tem um nome, digamos assim, inabalado, né? E falou que vai estudar, que é um caminho também para você ser gestor. Então ele já tem experiência de campo, tem a credibilidade. Estudando, tem tudo para ser... E já tem até proposta, né? E o Cacá é um cara extremamente inteligente, é um cara que sabe o que quer. Mas daí, você dizer que ele vai fazer o mesmo sucesso nessa parte de gerenciamento, como foi dentro de campo, não dá para a gente dizer, porque é uma outra circunstância. Mas que ele pode se preparar e ele tem qualidade para isso, não tenho nenhuma dúvida. A torcida São Paulina fica um tanto quanto triste, porque existia a possibilidade de ele firmar um contrato com o São Paulo, né? A situação parece que ia se caminhando para isso, mas é uma decisão que a gente respeita e lamenta. E se não foi um Ronaldinho, um Ronaldo é um jogador diferenciado, né? Sim, o Cacá. Um jogador diferenciado, que acabou saindo do São Paulo aqui, sendo chamado de pipoqueiro, conquistou apenas, entre aspas, lógico, aquela Copa Rio-São Paulo e foi brilhar na Europa, né? Jogador que chegou junto, inclusive, conquistando o Ronaldo no Real Madrid. Então, a gente torce para que o Cacá possa estar realmente no futebol, se não no brasileiro, no europeu, porque pessoas do futebol, é sempre importante que esse tipo de pessoa faça parte no campo administrativo. E vou além, acho até que em 2010, se ele estivesse realmente bem, que ele foi meio baleado e tal, a seleção brasileira talvez fosse mais longe na Copa da África do Sul. E vou além, acho até que poderia ter sido levado pelo Filipão para a Copa do Brasil. Acho que ainda dava pela experiência, por tudo, para fazer alguma coisa. Até o Cone jogou aquela Copa, Cacá jogaria melhor.